Meu cadeiro, o da... O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E se você tá se sentindo cansado e tá querendo fazer aquela gameplay de alto nível, eu sempre recomendo a ROX Energy. E se você usar o cupola NAP vai ter 15% de desconto em todos os produtos. Lembrando que são energéticos de vários sabores, é só você escolher o seu e ser feliz. E olha só, na loja DICE você vai poder encontrar cadeiras, periféricos, hardware, controles e muito mais. E se você usar o cupom LARAPIO, você vai ganhar 10% de desconto. Já cola na DICE pra dar uma olhada e já garanti com o cupom LARAPIO. Tá na hora da gameplay, tá? Cara, eu tô chegando todo feliz com esse Steam Deck novo. É uma... Pô, é uma... 750 na manhã, eu tô de caralho! Tá na hora de parar por hoje, né? Tá na hora de parar por hoje, né? Tá na hora de parar por hoje, né? Eu sou muito burro, velho. Como é que o cara consegue nascer uma vez, nascer assim que nem eu? O cara nasceu uma vez! Desse jeito! Foda, não pega, velho. Tem sempre uma parada que não pega. Calma, eu vou jogar light, vou jogar light, vou jogar bem, vou jogar sucinto, sucinto. Menino, menino! E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Azaf, fica à vontade, Narkay. Azaf, a sua sorte que eu não apostei. Se não, imagina que loucura. Eu ia ganhar seus 50 reais. Tá vendo? Você ia ficar 50 reais mais liso. Entendeu? Fala, Roblox. Calma. Cara, eu não consigo parar de ser afobado, velho. Tô bem, Narkay. Tchau. 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 Demora! Cara, não é difícil, velho. Não é difícil. Eu tô aqui porque eu sou bumbo mesmo. Vamos lá. 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 Meu Deus, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso que me deixa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer, quer dizer que esse bicho é fácil? Vamos lá. Vamos lá. Ele não desvia, né? Ele tem um problema. que, tipo, é além do mental, que é além do mental, é, é cabuloso. Vamos lá. Vamos lá. Esplode. Cara, ele não acerta. Vamos lá. 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 Entrega, vai. Meu Deus, cara. Ele erra. Vamos lá. Vamos lá. Desvia. Vamos lá. 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 Boa. Vamos lá. É isso aí.